Olha só, um homem de 36 anos que era procurado por ter cometido um homicídio em Teresina no ano passado. Foi preso ontem pela polícia. Segundo informações, ele teria matado um inquilino, um rapaz que devia lá um aluguel ou parte de um aluguel. 50 contos. O cara tirou a vida do cidadão por causa de 50 reais. Agora ele vai pagar caro. Vai pagar caro atrás das grades. Ou 50 reais vai sair caro pra ele, viu? Eu tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás, ele daria 100 pra não ter feito. Por isso que eu digo, gente. Luta calma nessa hora. Tem coisas que é melhor deixar pra lá. Por causa de 50 reais, o cara tirou a vida do cidadão. Isso aí não é problema. Na tela 1 do Rota com Francisco Filho Bezerra, um garotinho da praia. O charéu da reportagem do litoral para o Brasil. Sapeca na rua aqui, menino. Um homem de iniciais LDS, de 36 anos de idade. Contra ele pesa um homicídio que ele havia praticado no ano de 2019. E olha só, o que chamou também a atenção é que esse homicídio aconteceu por conta de uma dívida de 50 reais. Isso mesmo, 50 reais. Ele desferiu várias facadas no desafeto que teve morte imediata. Ele foi preso na capital, já foi levado para o sistema prisional e agora vai ficar lá um bom tempo. A gerência de polícia especializada conseguiu efetuar a prisão de um indivíduo de 36 anos de idade que é acusado de um homicídio ocorrido no ano de 2019. E o motivo desse homicídio foi em virtude de uma dívida de aluguel de aproximadamente 50 reais. O homicídio foi praticado por arma branca e hoje a gerência conseguiu dar cumprimento a esse manhã de prisão preventiva com informações também da Secretaria de Justiça do Estado do Piauí.